Música Dia a dia no trecho Aproveitar o dia a dia hoje Tô ao lado de uma galera de barreiras Aqui pertinho, tá no puxa da soja Aqui tá todo mundo tá no nove eixo Dois, quatro, nove eixo Todo mundo puxando soja na caçambona E a granel, só da Volvo Aqui é só da Volvo É porque a empresa que eles trabalham, trabalham com Volvo Qual é a empresa de vocês? É, Elge Transportes Elge Transportes, só tem Volvo? Só Volvo Vem cá, a Volvo já tá firmada Vem cá rapaz, vem cá Todos os carros de vocês aqui, pelo jeito É tudo câmbio automatizado Isso, automático, é, tudo automatizado Você já trabalhou com outro caixa não automatizado? Já Já trabalhou com caixa seca também? Ah pô, já Muda muita coisa, né? Ave Maria, tu é doido Eu tava falando pra ele a respeito da promoção que a Volvo tá fazendo De valorização do motorista Primeira coisa que ele aqui me falou Ah, isso é só pro proprietário, não é não? Não é não Vem cá rapaz A Volvo tá trazendo uma coisa que eu acho legal Que é pra valorizar o motorista Cada motorista que tá na estrada Como é que você chama? Isaías Acabou de chegar, tá com o Volvo ali também Essa turma tá toda no puxa de grãos Me fala uma coisa, no seu dia a dia O que você mais gosta, uma coisa só Mais gosta e o que você menos gosta da profissão? O que eu mais gosto da profissão é trabalhar, ter o conforto, andar bem e ser bem tratado E o que você menos gasta? Menos gasta? Você não gosta? O que eu menos gosto é tratamento, você chegar no posto e não ser bem tratado, né? Na transportadora, nas firmas Tem mais um tratamento bom dentro das firmas, né? Ele falou uma coisa aqui O que ele menos gosta, talvez seja da maioria É o desrespeito com o motorista Você acha que isso é forte? Isso é bastante forte, viu Trocão? Bastante forte Onde a gente chega a gente é discriminado, né? A maioria dos lugares Na sua profissão, o que você mais gosta e o que você menos gosta? O que eu mais gosto mesmo é dirigir Isso aí é o que eu gosto de fazer E que nem meus colegas falaram O que eu menos gosto é... Parece que é um tipo de preconceito É polícia, é posto de combustível, é transportadora Ainda mais agora, transportadora quando está com esse excesso de caminhão parado Aí eles procuram o que eles querem, né? Abusa, por causa? Isso, bastante Você, o que você mais gosta e o que você menos gosta? O que eu mais gosto realmente é dirigir Que é um sonho de criança, né? E que eu faço, faço com amor E o que eu menos gosto realmente é o tratamento que a gente tem A gente não recebe o tratamento merecido Porque a gente que puxa o progresso desse país, né? A gente que roda as madrugadas A gente que roda o dia todo Que trabalha, pega de manhã e para tarde da noite E não é reconhecido por isso Tá aí Deu para dar uma ideia só aqui O que mais gosta? Tocar o caminhão, rodar, ter tranquilidade O que menos gosta? Ninguém nem falou em salário aqui Ninguém falou em outra coisa Falou o desrespeito, o mal tratamento Tá aí Bom, a Volvo vai pegar desse pessoal todo O pessoal se inscreve para a internet Lá no portal da Volvo para isso E vai se inscrever O que você mais gosta, você menos gosta De tudo aí, uma pessoa vai ser eleito um motorista E esse motorista vai para a Suécia Que lá tem um outro comportamento E vai buscar lá o que eles menos gostam aqui Vão ver lá e vão trazer para cá o que viram lá Então, fique atento nessa promoção Que é uma boa Dia a dia no trecho Tchau 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 Tchau